39 e 22 Glória a Deus, aleluia, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar mais uma vez na casa do Senhor para engrandecer e exaltar o nome dele. Você que está em casa, ainda dá tempo de você vir cultuar o Senhor conosco. Esse é mais um culto do empreendedor, do profissional liberal, do sonhador, aquele que acredita, aquele que luta, aquele que faça chuva, faça sol, ele está pronto para ir à batalha. Venha participar conosco e você que já está aqui, sinta a presença do Senhor. Coisa boa estar na presença do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Filemón, carta de Paulo a Filemón, só quero dois versículos, quem conhece Filemón é uma carta, somente um capítulo, que diz assim, lá no verso 17 e 18, eu quero ler com os irmãos. Assim, pois, se me entende por companheiro, recebe como a mim mesmo. E se fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, amém? Glória a Deus. Pai, queremos te dar graça e te louvar por mais este privilégio. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, obrigado por nos permitir este privilégio, Senhor. Privilégio este de te adorar, de te exaltar, de te engrandecer e de te enaltecer. Por isso, ó Pai, cada vida que aqui está presente, que o Senhor venha visitar os seus sonhos, os seus projetos, as suas lutas, as suas alegrias, as suas vitórias. Renovando, dando ânimo, Pai, para que este louvor, nesta noite, venha ser um louvor puro e agradável ao Senhor. Porque nós não estamos aqui a não ser, Pai, para te adorar e te louvar. Assim nós te engrandecemos, assim nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém? Deus nos abençoe. Tu és digno, Senhor. Boa noite, irmãos. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Vamos celebrar, vamos adorar, exaltar o nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Você que entrou aqui nesta noite, abra seu coração, se entregue a Ele. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você. Amém? Nada nos separará Dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare. O Pai que Seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E em nós derrama amor e graça, e nos convida a Sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare, ó Senhor! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Com tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço Te agradeço Aleluia! Vamos adorar ao Senhor Declare a Ele Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas E tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Aleluia! Te agradeço Por me libertar e salvar Declare! Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Aleluia! Aleluia! Nós te buscamos Nessa noite Aleluia! 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 Cante aí meu irmão Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu está Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim, conheceste eu quero o mal Celebre o Senhor! Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor te quero mais Prosseguindo para o alvo eu vou A coroa conquistar Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero o mal Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor te quero mais Eu vou te seguir, meu irmão Eu vou te seguir, meu irmão Eu vou te seguir, meu irmão Eu vou te chiar, meu irmão Eu vou teagar, seu amor A coroa conquistar Vou lutando, meu irmão Nada pode me impedir, eu vou te seguir Eu vou te seguir Tua voz Senhor, te quero Quero tocar Tua face eu quero Ver Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Quero tocar Quero tocar Tua face eu quero Ver Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero Quero tocar Tua face eu quero Ver Senhor, te quero Vem, vim, vim Nós te buscamos Nesta noite Vem, vim Vem, vim Vem, vim Glória a Deus Vim, vim, vim Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Te adoramos, Senhor Na batalha Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos Se exércitos seguirem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia Te adoramos, Deus O Senhor está neste lugar Venha, Pai Venha, Senhor Transforma cada coração Aleluia Vamos sentindo a presença, Deus Te adoramos, Senhor Aleluia Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é mais forte Jesus é mais forte Jesus é mais forte Nosso Deus é mais forte Nosso Deus é mais forte Deus é mais forte Deus é mais forte Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos avalados Não seremos avalados O que anda em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente Que deixo de simplesmente ver Eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu afago Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça Ele Abraça-me 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 Com os Teus braços de amor Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado É Pela vontade de crescer Abraça-me Torno-me independente E deixo de simplesmente ver Eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço 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 Abraça-me Vem me abraçar Abraça-me Abraça-me, Senhor Com os teus braços de amor Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Abraça-me Abraça-me Aleluia Abraça-me 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 Aleluia Agradecemos o Teu nome O universo chora O sol se abriu Ali estava amor O salvador Seu corpo lá Seu sangue derramou O peso do pecado Ele lembrou Deus vai o abandono Cessou o seu respirar Em trevas se encontrou O fim A guerra começou A morte Ele enfrentou O preço do pecado Ele lembrou A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor O morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu Para sempre Para sempre Exalted E É pra sempre E adorou-me Graças a Deus Ele ressuscitou Ressuscitou A morte Ele venceu E sepulcro se abri De nada vencerá Seu grande amor A morte onde está Meu rei Ele ressuscitou Ele venceu pra sempre Declare Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Ele ressuscitou Aleluia Dá glória a Deus, dá Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo A Bíblia diz que Abraão se fortalecia Dando glória a Deus Vamos fazer esse exercício agora então Se fortaleça aí Dando glória a Deus Tá bom, tá bom Aleluia Pode se assentar um instante Nós vamos ter uma apresentação muito linda Boa noite querido, boa noite querida A graça e a paz do Senhor Eu quero convidar aqui Pode vir O grupo Geração Ágape Olha só que preciosidade gente E só lembrando a você que o Jet Kids está funcionando normalmente A você que trouxe seu filho, sua filha Quiser deixá-lo lá pra que seja ministrado A gente costuma dizer que não é um passatempo pras crianças Muito pelo contrário, a igreja é muito séria com isso As crianças são bem tratadas, são ministradas E assim como existe o culto aqui pra nós Na linguagem de cada faixa etária Nós temos ali o culto acontecendo em cada sala Com professores, professoras abençoadas Que cuidam das nossas crianças Então se você quiser, você pode deixar seu filho, sua filha lá Vamos assistir Só os homens feitos aí, né Eu também, peraí Pode tirar esquerda Se você quiser, você pode deixar seu filho, sua filha lá E assim como se pode decretar Que cuidam das crianças E assim como se pode deixar seu filho Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Que eu esteja preparado pra quem me conduz 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 Ou voar E de frente pra luz Se abrir na voz E fazer como a gente quer Vai ter outra? Então, peraí, não vai embora não Vamos tirar uma foto Papai e mamãe, vocês vieram hoje por causa deles Vovô e vovó Vocês vieram por causa deles Então, eles vão ficar aqui toda segunda-feira agora Fazendo isso aqui Eles vão apresentar Lá no Jet Park Mas não é agora não, vocês não precisam sair daqui agora não Já falei que lá vai ser no final Viu? Então, vocês ficam calminho Não tem mais não? Glória a Deus Vai ficar todo mundo aí Então, vocês ficam aí, mas no final faz outra apresentação Vocês estão de parabéns Que Jesus abençoe ricamente a vida de vocês Cadê aquela foto bonita pra tirar? Ó, Pedro, capricha aí, Pedro Você tá de longe, vem cá, passou uma aqui Não, o Pedro tá tranquilo ali, vai aí, passou Porque o senhor fica bonito Tá indo aí, Pedro? Todo mundo olhando lá pro Pedro Todo mundo falando, diz, irmão Aí Vocês vão ficar ali sentadinha Que depois eu vou dar Hã? Pra sala e eu vou mandar bombom pra elas E o que mais que precisa? Só bombom Tá bom? Mas o dinheiro também Toma conta lá Um beijo Jesus abençoe todo mundo Tá bom? Quer falar aleluia? Aleluia 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 Ela não falta Não é, Valéria? Não falta energia Por isso que ela é um sol Que fica brilhando sempre Que Jesus possa brilhar na sua vida Passou dez Você tem dez minutos Fazer um momento empresarial Sobe aqui Que depois nós vamos passar a palavra Pra pastora Enoide Ela vai orar Vai pregar Vai chamar o senhor aqui no altar E Deus vai fazer algo sobrenatural aqui Eu creio, pastor Laranjeira Você também crê? Dá uma sacudida aí Deixa eu ver Tá bom Misericórdia Tá só diminuindo o tempo Meu Deus Deus é bom Né, Laranjeira Glória a Deus Mathello Paz do senhor Graça e paz Vamos lá, né Dez minutos Desafio Ok O que diz a palavra de Deus? João 21, 17 Pela terceira vez Ele lhe diz Simão Filho de João Você me ama? Pedro ficou magoado Por Jesus ter lhe perguntado Pela terceira vez Você me ama? Ele lhe diz Senhor Tu sabes todas as coisas E sabes que te amo Disse Jesus Cuida Das minhas Ovelhas Vem Vamos ver o que que é isso Não sei se todos conhecem Essa chamada piranha de Maslon Mostra as necessidades básicas Uma família De uma sociedade Começa lá das fisiológicas Da segurança Enfim Até a autorrealização Mas o que foi acrescentado agora É o básico E quase que ninguém Fica sem celular Sem internet Fez parte agora Da nossa necessidade Você tira isso da sociedade Hoje Quase ninguém sobrevive Parece que ninguém mais sobrevive Sem internet Sem conectividade Sem celular Enfim Tudo que está ligado A tecnologia É impressionante Como isso mudou A base Da pirâmide Que antes As principais Eram fisiológicas Depois a segurança Enfim Então isso mudou Como é que muda a sociedade Tudo bem E como é que a tecnologia Está associada a tudo isso também Olha só Aquilo ali é um hard disco Imagina um HD do seu computador Em 1956 Aquilo cabia 5 mega Talvez uma foto Duas fotos Um negócio daquele tamanho Hoje em dia É um microzinho Desse tamanho Que cabe Milhares e centenas de fotos Essa é a evolução Da tecnologia Que está presente Na nossa vida Quem lembra dos Jacksons? Muita gente Fala a verdade Muita gente Lembra dos Jacksons Está aí Então o que parecia Ser impossível Em 1962 Acontece nos dias de hoje Olha só Aula online Video chamada Proteção Embora ali a proteção É quase um bioma Trabalho em casa Video consulta Futuro Está aí Virou realidade Os Jacksons já falavam disso Essa é a Amazon Quando começou Em 1994 Quem imaginava a Amazon Desse tamanho No começo Está vendo o que é pensar Grande Começar pequeno A gente escuta isso Mas não tem uma dimensão Pensa grande Pode começar pequeno 1994 Então Futuro Agora Futuro Chegou E a tecnologia Tem mudado O mundo Rapidamente As coisas mudam Numa velocidade Impressionante Porque a tecnologia Hoje Já está Perecível Ou seja A tecnologia É perecível O que é hoje Já não vale para amanhã E assim vai Nós temos que acompanhar Tudo isso Nós vamos adaptar A nossa vida Tudo isso Que está aí A nossa disposição E não importa A idade Não importa A idade Você vai ter que se adaptar A isso E diz lá o Peter Duke Um grande guru Da administração Então mais arriscado Do que mudar É continuar fazendo A mesma coisa Então A mesma coisa Sempre Você vai ganhar Sempre A mesma coisa Se você não evoluir Junto Você vai sempre fazer As mesmas coisas Sempre Agora Sabedoria lá Sabedoria é saber O que fazer E virtude É fazer Agora As tecnologias Que Às vezes você vai fazer O básico E bem feito As coisas evoluíram muito Mas A caneta Bic Está presente Até hoje Coisa interessante Então Você tem que agir Com sabedoria Saber o que fazer Saber o que Não fazer Talvez seja O mais importante É você saber O que não fazer Olha que coisa Interessante Da Apple A venda De iPhones Da Apple Subera 3,7 vezes A receita Da Vale Aparelhozinho Que todos Quase todos Têm um celular Da Apple 3,7 vezes O Mac E o Notebook Uma vez e meia O Itaú É o maior banco Do nosso país O iPad Eu tenho Tudo isso aí Gente Eu tenho iPhone Mac iPad AirTops Eu estou inserido Em tudo isso Então faço parte Dessa receita Está vendo Agora o que é tudo isso Os pilares da Apple Um dos pilares É a segurança Naquilo que se faz Transmite segurança Para todos nós Cuidado com o cliente É extremamente cuidadoso Com o que entrega Com o que produz Qualidade Uso intensivo De tecnologia Intensivo O tempo inteiro Pensando em tecnologia Compromisso Com aquilo que faz Compromisso Com a sustentabilidade E o principal Confiança Nas pessoas Confiança Nas pessoas Porque o que faz São as pessoas A tecnologia Está à nossa disposição Mas o que faz A diferença São Pessoas E é isso Que eu queria Falar com vocês Pessoas Por isso que eu coloquei Aquele versículo Cuide das minhas Ovelhas Cuide dos seus funcionários Cuide de você São essas pessoas Que vão fazer Toda essa diferença Tudo está aí O próprio Steve Jobs Falou O iPhone O que é? Aliás O homem O homem não Cria nada O homem Transforma as coisas Ele cria Deus O homem só Transforma as coisas Então o que O Steve Jobs Pegou um telefone Que já existia Pegou uma tela De computador Que já existia Pegou um software Que já existia E montou Um chamado iPhone Simples assim É isso que ele fez É uma empresa Trilionária Mas o motivo De tanto sucesso De estudo Pessoas Ninguém faz nada Sozinho Nós precisamos Um dos outros Somos seres De relacionamento Olha lá Steve Jobs falava Não faz sentido Eu contratar Pessoas inteligentes E dizer o que eu tenho Que fazer Nós contratamos Pessoas inteligentes Para que possam Dizer o que fazer Eu quero do meu lado Pessoas que me Empurram Pessoas que me Puxam Não Quero as pessoas Que me empurram Eu quero contratar Pessoas melhores Que eu E assim que eu faço Eu contrato Pessoas Boas Melhores Que eu Vendo Concento naquilo Que você é bom Delega o resto Não queira ser bom Em tudo Não Você não consegue Você não tem competência Para isso Você tem a sua competência Você é empreendedor Clássico Empreendedor Clássico Deixa alguém Fazer a gestão Para você Vai empreender Vai criar Tem gente que mistura Isso tudo Por isso que não dá certo Ele quer ser tudo Ele quer ser o empreendedor Ele quer ser o gestor Ele quer ser o comercial Ele quer ser o marketing Quer ser tudo Entender de tudo É o começo do fim Olha o que diz Henry Ford Henry Ford Naquela época Só há uma coisa pior Que formar colaboradores E eles partirem É não formá-los E permanecer Invista Invista Olha lá A virgem Já é mais atual Capacite seus colaboradores Para que eles possam partir Trate os bens Para que Prefiram ficar Não tenha medo De seus funcionários Vou fazer isso aqui Vai embora Não Mantenha seus talentos Dentro de casa E o reitor de Harvard Lá disse Se você acredita Que o treinamento é caro Experimente a ignorância Treine Capacite Ou ao mar A maneira como tratamos Os funcionários Com as que tratam o cliente Exatamente a administração Trata os funcionários Ou seja Olhe para os seus funcionários Olhe para as suas ovelhas Se é o dono Olhe para as suas ovelhas Se é o pastor Olhe para as suas ovelhas Lá dentro da sua empresa Liderança É a arte De fazer uma pessoa Querer fazer algo Na verdade Que vai ajudar Você Vai ajudar você Então essa é a liderança E agora Se você acha que custa caro Um profissional É porque Não faz ideias De quanto custa Incompetente Custa caro Você tem que ter a pessoa certa No lugar certo Se você tem a pessoa certa No lugar errado Você destrói a pessoa Se você tem a pessoa Errada no lugar certo Acabou Você destruiu o seu negócio Não escolha as pessoas certas Mas o que eu gosto É isso aqui Contrate caráter E treinabilidade Às vezes tem pessoas Com muito boa habilidade São excepcionais Inteligentíssimos Mas não tem o componente Que é o principal Que é o caráter Não adianta nada Habilidade eu consigo treinar Pessoa de caráter Quer crescer Gosto de falar que a gente ajuda Quem quer E não quem precisa Porque tem gente que precisa Mas não quer Ajuda quem quer E não quem precisa Afinal Diante disso tudo Que meu tempo voou Que agora é só 10 minutos Né O Marquinho já fez um sinal Assim com a cabeça Né Marquinho Já tinha nove Né Mas afinal O que é mais importante Disso tudo Que a gente viu aqui Eu estou aqui Não para ensinar Mas para provocar Aqui Família Dinheiro é uma consequência Mas família É o mais importante Estamos aqui E nós precisamos do dinheiro Claro Para nascer Para viver E até mesmo para morrer Tudo é dinheiro Tudo é importante A maior riqueza É o que é isso Bem Dentro do prazo Glória a Deus Glória a Deus Sempre somos edificados Aqui Nesses momentos empresariais Deus abençoe Pastor Décio Ótimo Ótima Explanação Que possamos Colocar isso em prática Eu sempre tenho Dito isso aqui A valorização De pessoas Faz toda a diferença Na nossa empresa Vamos colocar isso em prática Muita gente aprende Mas não coloca em prática E o desafio Para nós é isso A gente tem recebido Porções a cada dia Aqui no culto dos empresários É importante É importante que a gente procure Colocar em prática Aquilo que aprendemos Amém povo de Deus Eu quero convidar aqui Minha amiga Pastora Enoide Vem cá pastora Minha pastora querida Amiga já de tantos anos Não pode falar Não pode falar tanto Tempo assim Né pastor Porque senão Vai achar que a gente Na escola dominical Ainda Nesse tempo É muito bom ter a senhora Aqui conosco Deus abençoe E te use Mais uma vez aqui Na nossa vida Obrigado Minha pastora A paz do Senhor A paz do Senhor Crente Pastora Eita manto Você está bonita Amém Coisa linda O povo de Deus Ele fica cada vez Mais bonito Que bom Revelos É sempre uma alegria Estar aqui Adorando a Deus Trazendo uma palavra Do coração de Deus Para o seu coração Eu estive aqui Há cerca de um mês atrás Né pastor Kleber E Pastor Kleber Aqui Você não Leia Eu sou mulher de palavra Próxima vez que for prega Em Belo Horizonte Seja na igreja que for Segundo Eu estou no cu dos empresários Ó glória E é muito bom Revelos Em nome de Jesus Abre sua Bíblia comigo No livro do Gênesis Eu gostaria De compartilhar Uma palavra de Deus Com você Abra seu coração Amém Esse povo aqui É muito joia Viu É muito bom Estarmos Adorando a Deus Um coração Aberto Para recebermos Na verdade A palavra de Deus Ela é resposta Da nossa adoração Né João diz que A medida Que o povo adorava Né Lá no capítulo 5 O anjo descia E agitava as águas Se você quiser que o anjo Agita as águas Né O segredo é adorar Amém O segredo é adorar Gênesis 26 A partir dos versos Dos versos De números 12 Em diante Eu quero compartilhar Esse texto Lindo Com você Toda palavra de Deus É linda Né Porque ela é surpreendente Eu vejo Deus Sempre usando Seus Seus ministros Para falarem Né Em textos Que a gente Conhece tanto E aí você Quando ouve Diz assim Nunca ouvi por esse prisma Que é tão lindo Como Deus Se revela E se move Né Dentro da sua palavra Segundo aquilo Que ele quer falar Segundo também A nossa necessidade Expectativa Isaac Formou lavoura Naquela terra E no mesmo ano Ele colheu A cem por um Porque o Senhor O abençoou O homem Enriqueceu E a sua riqueza Continuou A aumentar Até que ficou Riquíssimo Possuía tantos Rebanhos E servos Que os filisteus O invejavam Estes taparam Todos os poços Que os servos De Abraão Pai de Isaac Tinham cavado Na sua época Enchendo-os de terra Então Abimeleque Pediu a Isaac Sai da nossa terra Pois já és Poderoso demais Para nós Por isso Isaac mudou-se De lá Acampou-se No vale De Gerar E ali Se estabeleceu Isaac Reabriu os poços Cavados Cavados no tempo De seu pai Abraão Os quais Os filisteus Fecharam Depois que Abraão morreu E deu-lhes os mesmos E deu-lhes os mesmos nomes Que seu pai Lhes tinha dado Os servos De Isaac Cavaram no vale E descobriram Um veio D'água Diga para alguém Vai ter muita paz Na sua terra Porque tem uma Descoberta Que o Espírito De Deus Vai dar Para você Quem recebe Esta palavra Eu subi as escadas Aqui do templo Contando para Uma das nossas Pastores aqui Da igreja Que eu tenho Uma ovelha E Você faz foto Linda minha Viu gatão Você vigia Ele só faz foto Top minha Ela foi levada Uma moça Foi levada Na minha igreja E uma ovelha Minha falou comigo Assim Eu queria que Você atendesse Fulano Eu falei Eu quero atender Não Eu não gosto De atender Ovelha De outra igreja Não A gente tem O princípio Ético Né pastor E a gente E aí eu disse Para ela Não vou atender Não Porque ela é De outra igreja E eu não quero Atender Ovelha De outra igreja Não pastor Se ela atende Não eu não atendo Estou falando Que eu não vou atender Não pastor Mas só esta vez E aí quando ela me Compartilhou Minimamente o caso Eu falei Não Não só como pastora Mas como profissional Da área Eu preciso atender Principalmente Porque é uma mulher E atendi E enquanto ela compartilhava Aquilo que mais ou menos Já tinha me relatado O Espírito Santo Me falava outra coisa E quando o Espírito Santo Me falava Outra coisa Eu fui escrevendo No papel Aquilo que o Espírito Santo Me falou E quando terminamos Ali aquela resenha Eu falei Para ela assim Leva esse papel aqui Porque Deus está falando Para você Que vai mudar Sua história Através Disso aqui Que Deus mandou Escrever Para você Eu falei O que é isso aqui Pastor Eu falei Procura um bioquímico Pergunta o que é Ele vai falar Para você o que é E Deus vai mudar Sua história Porque o Espírito Santo Está te dando Uma receita aqui E Deus vai mudar Sua história E mostra a menina Chegou lá no gabinete Com uma situação De violência doméstica Muito grave Severa Chegou Tocada no corpo Tocada na alma Financeiramente Destruída Em todas as áreas Da sua vida Uma mulher Extremamente bonita Mas Ao mesmo tempo Que ela é lindíssima Ela estava Extremamente destruída Em todas as áreas Da sua vida E quando ela procurou Então Quem Deus manda Ela procurar Ele olhou para ela E disse assim Escuta Quem deu essa receita Aqui para você Falou Não Eu fui uma pastora Me atendeu Pastor Amiga minha E me deu essa receita Ele falou com ela assim Escuta Onde é que essa pastora Atende Que eu vou lá Porque você vai ficar rica A partir de hoje Ela falou Não é bem assim não É Deus que dá a receita Não é Você chega lá Eu quero uma receita Não é assim É Deus quem ministra Você vai entender Que eu estou te contando isso E então Começou a desenvolver Um projeto A Anvisa Rapidamente De primeiro encaminhamento Liberou E em oito meses Essa menina ficou rica Não Eu vou repetir Em oito meses Ela está milionária Em oito meses Deus Pegou alguém Da pobreza De violência Doméstica E Deus assim Enriqueceu E pastor É não Porque você está liberando Dessa palavra Preste atenção No que Deus está dizendo O texto diz que Há fome na terra E quando o texto Diz que há fome na terra É uma fome Ou uma Uma circunstância específica Quando a Bíblia Diz assim Há fome na terra Não é porque Alguém roncou A barriga Sentiu uma fome Não, não é isso não Não é porque Não tem recurso É porque a terra Não produz Eu vou repetir Quando a Bíblia Diz a fome na terra É porque a terra Ela não está Produzindo A questão Não é dinheiro E eu preciso Que você Nessa noite Entenda Que Deus Me trouxe aqui Para profetizar A questão Não é O que você tem Monetariamente Ou deixa de ter A questão é que A terra Não produz E se a terra Não produz Mesmo que haja Dinheiro Não tem o que comprar Aí o texto Vai dizer Que as pessoas Estão descendo Para o Egito E aí Isaac Ele propõe No coração Eu vou descer Para o Egito Também Todo mundo Está descendo Para o Egito Mas eu vim dizer Algo de Deus Aqui para você Você não é Todo mundo O que Deus tem Na tua vida E com você É diferenciado Eu vou falar De novo Porque Deus Está falando aqui Neste lugar Nessa noite O que Deus Tem com você É diferenciado É diferente Aí a Bíblia diz Que todos Estão Descendo ao Egito Mas Isaac Busca a Deus Olha para alguém Entende isso Não é comum Porque você Busca a Deus É E ainda que A estratégia Seja semelhante O caminho Seja um caminho Sugerido por todos Deus está dizendo Se torna diferente Não é por conta Da semente Não é por conta Da informação É diferente Por causa Da tua busca Porque você está Buscando em Deus E de Deus Um alinhamento Com o céu Não é só Um projeto pessoal Não é só você Quem deseja Você está Alinhando Com Deus O seu projeto Seu sonho Seu desejo E quando nós Alinhamos O nosso projeto Com o céu Deus responde Olha para alguém Diga Essa noite É noite de resposta Deus vai responder O que você veio Buscar dele Aqui nesse lugar De calabar A Suryandarai Preste atenção Nós acabamos De ouvir aqui Um servo De Deus E eu acho Tão extraordinário Quando eu vejo Homens de Deus Falando de forma Inteligente Pontual De forma estratégica Então Deus usa Alinhamento Para falar de forma Pontual De forma Inteligente Trazendo uma ciência Para você Uma estratégia Para você Aí pastor Klebe Com licença Você é tão inteligente Que trazer noidinha Para tacar fogo É Porque esse culto É inteligente Ou seja Eu recebo Da boca De homem De Deus Uma estratégia Um apontamento Aí vem Deus E a linha O que eu acabei De escutar Que eu acabei De ouvir Deus a linha Isso é Extraordinário Isso tem que Nascer aqui Eu vou repetir Tem que nascer Aqui É você Que tem que sair daqui Meu irmão Falando para lá Não é o povo de lá Falando para cá É eu e você Que recebemos Esse alinhamento Essa inteligência Como Daniel Recebeu de Deus Porque lá em Daniel Diz O povo tinha A informação Mas Daniel Tinha a revelação Diga para alguém Deus está te levantando E é daqui Para fora Eu quero declarar Nessa noite Deus vai usar você Para falar em lugares Importantes Para a gente Que nunca ouviu O que eu e você Há muitos anos Estamos ouvindo Dentro de um templo Ei Essa aqui é uma escola De Deus Deus está preparando A mim E a você Para algo Extraordinário E é daqui Para fora Deus vai nos enviar Nessa noite Na autoridade Do nome de Jesus Receba envio Da par de Deus Você não vai ser Apenas Abençoado Com reconhecimento Eu quero declarar Que você vai ser Abençoado Em o nome de Jesus De forma Financeiramente falando Abundante Aquilo que Deus Está usando você Vai te abençoar De tal maneira Que como Isaac No mesmo ano Você vai colher Cem por um Qual é o segredo Pastor Enoide Primeira coisa O texto vai dizer Deus fala Para Isaac Não desça Para o Egito Eu vou repetir Você não é todo mundo Não desça Para o Egito Pastor Enoide Por que todo mundo Estava descendo Para o Egito E ele não Porque o Egito Naquele momento Se torna um lugar comum Eu e você Quando estamos em Deus Nós não caminhamos Por um viés comum Nós caminhamos Pelo viés Da revelação E da direção Deus está dizendo Aqui nessa noite Ei Você não é comum Há uma unção De visão Há uma unção De revelação Alguém não vai entender Aí alguém vai lhe dizer Todo mundo está andando Por aqui Por que você não anda Eu tenho uma palavra De Deus Eu tenho uma direção De Deus Deus disse Para Isaac Fica Em Gerar O que Deus disse Para ele Fica em Gerar Quando Deus Diz a mim E a você A palavra Fica Ele está dizendo Permaneça Ou seja O que eu vou fazer Na tua vida Não depende De uma mudança Eu vou repetir Porque Deus está falando Nesse lugar O que eu vou fazer Na tua vida Não depende De uma mudança Ei Entenda o que Deus Ministra aqui hoje Nunca foi o lugar Putuca Alguém Diz que você não entendeu Nunca foi o lugar A questão Não é o lugar A questão É você Eu vou repetir O que a Jália entendeu É você Não é o lugar É você Não é o lugar Eu e você Somos agentes Transformadores De Deus E quando Deus nos leva A lugares Deus nos leva A lugares E nós somos Agentes Transformadores Para aquele lugar Eu moro no sul Nós somos daqui Deus nos enviou Para lá Como missionários E quando Nós chegamos No bairro Na cidade No bairro Onde eu moro Fizeram Terrorismo Pastorenoide A senhora pode Até pastorear Nesse bairro Mas não mora não Aí o tiro Come O tráfico É não sei o que Olha O povo mata Só para ver o tombo Gente Mas falaram Tanta coisa Tanta coisa E eu Ouvindo tudo aquilo Eu disse Senhor Mas quem nos enviou Para cá Foi o Senhor Nós estamos Debaixo de um direcionamento Que a nossa Convenção Nos direciona Para esse lugar Então Eu não sei nem Para onde é que eu estou Vindo Eu estou sendo Direcionada Por uma equipe Que orou E disse que Deus nos enviou Para cá Mais do que isso Deus me colocou Para morar Nessa região Todo mundo está dizendo Que aqui não é bom Todo mundo está dizendo Que aqui não presta Todo mundo está dizendo Aqui que A fama desse lugar É o tráfico São as matanças E aí eu fui pregar Em Brasília E eu fazia Capelania no Senado Eu fui capelã No Senado Durante seis anos E quando eu cheguei lá Uma pastora Ela me deu Um borrifador enorme Desse borrifador Que você vê agora Em todo lugar Por causa do álcool gel Do álcool Enfim Ela me deu aquele borrifador Com a água do Jordão E azeite Do Monte das Oliveiras Falou para mim Eu não sei porque Eu estou dando Isso aqui para você não Mas Deus está falando Considera Olha para alguém Pede o bolso E diga Considera Ei Considera Deus está mandando Eu peguei Aquele borrifador Cheio de água Olho no meio E eu levei Para o Paraná E aí eu falei Deus Por que o Senhor Me colocou Nesse lugar E por que o Senhor Está dizendo Para mim Permaneça Quando todo mundo Diz que é loucura Estar nesse lugar O Senhor está Mandando ficar Nessa terra Deus me disse Começa a profetizar E eu Pastor Laranjeira Como você Sou do ato Profético E eu comecei A borrifar Fiz o mapeamento Do lugar E depois que fiz O mapeamento Comecei a andar De rua em rua De bairro em bairro De rua em rua De bairro em bairro E eu comecei A borrifar De rua em rua De bairro em bairro E dizer Essa terra Mana leite Essa terra Mana mel Essa terra Mana leite Essa terra Mana mel E o povo dizia Para mim Lá não presta Eu dizia Essa terra Mana leite Essa terra Mana mel Aqui é perigoso Essa terra Mana leite Essa terra Mana mel Aqui só tem Matança Tem não Essa terra Mana leite Essa terra Mana mel Aqui tem traço, tem nada, porque essa terra mana leite, essa terra mana mel a terra pode ser seca não produzir, o que é bacana produzir algo terrível mas eu cheguei olha pra alguém e diga você está onde está porque há um propósito pra que você esteja lá, Deus está dizendo, você está na rua que está no bairro que está na cidade que está, no departamento que você está, porque há um propósito para que você esteja exatamente lá aleluia oh glória a Jesus oh glória a Jesus e um dia eu estou lavando a calçada porque eu construí uma casa eu acho que dá pra mais ou menos você imaginar por mim, que eu fiz uma casa de boneca mais ou menos isso, aí eu fiz uma casa, uma casa de boneca falei, vou fazer o melhor, porque tudo aqui é feio vou fazer bonito, vou fazer o contrário tudo aqui é desalinhado, eu vou alinhar eu vou fazer algo diferente que ninguém fez eu vou valorizar esse lugar já que o bairro não me conhece eu vou valorizar na construção porque se eu valorizar na construção eu começo a estabelecer um padrão Deus está mandando falar que reboca aquela casa muda o padrão oh glória pinta de branco você sabia que casa de rica é branca? oh glória ai você falou, descobri que eu não sou rica minha casa é colorida pinta de branco oh glória a Jesus estabelece um padrão eu vou repetir estabelece um padrão eu falei, eu vou estabelecer um padrão e numa avenida a minha casa, numa subesquina na avenida tem praticamente de frente com a rua onde eu moro um condomínio cor de burro quando foge sabe aqueles negócios que parecem um pombal? mais ou menos isso minha casa, minha dívida algo do tipo e então eles estavam construindo um conglomerado de prédios um pouco mais pra baixo e um dia eu estou lá lavando a calçada estou lá lavando e aí alguém acompanha eu estou de costas quando eu me viro um tanto de gente capacete e a pessoa disse pra mim assim quem é a dona da casa? não parece não, mas sou eu aí eles disseram pra mim assim aqui nós viemos falar uma coisa pra você nós estávamos construindo aqui num projeto semelhante a esse aqui de frente com você mas por causa da tua casa nós viemos aqui dizer pra você que a tua casa mudou o padrão e aí eles me mostram abre toda a engenharia e arquitetura e me mostram tá vendo aqui? seria assim por causa da tua casa agora vai ser assim aí Deus falou comigo essa terra mana leite? essa terra mana mel diga pra alguém você vai mudar o padrão Deus vai usar você pra mudar o padrão de linguagem o padrão da vestimenta e o padrão da visão porque onde você chegar a excelência vai chegar Deus está levantando você pra mudar um padrão aí quem veio construiu na esquina aí construiu mais alto que a minha casa oh glória aleluia e fizeram uma casa e botaram coqueiros e ficou mais alto que a minha você está entendendo? aí veio alguém de frente e fez um casarão e foram construindo construindo preste atenção no que eu estou te dizendo a rua ou a avenida mais cara de Londrina até então se chamava avenida Higienópolis avenida nobre da cidade eu moro numa cidade com 700 mil habitantes então era a avenida mais nobre da cidade e eu continuei naquele meu lugar essa terra mana leite essa terra mana mel mandei meu joalheiro fazer uma pulseira com um zelão de ouro assim desse tamanho comecei a andar essa terra mana ninguém me rouba aqui não oh né não bota brilhante bastante brilhante aqui nesse brinco trem desse tamanho mana leite não tem roubo aqui não não tem tráfico aqui não essa terra mana leite essa terra mana mel essa terra mana leite essa terra ela mana mel aleluia o padrão foi subindo o padrão foi subindo o padrão foi subindo deixa eu lhe dizer uma coisa essa semana antes eu vim para Belo Horizonte eu ouvi alguém dizer para mim pastor Enoide você sabia que essa região onde você mora é o lugar onde se compra e todo mundo paga não há histórico de inadimplência é quase zero é gente fiel é gente que compra e é gente que paga aí eu tenho uma querida ovelha ela me disse assim você já viu Enoide disse o que foi você viu que agora a avenida mais cara não é mais a avenida Higienópolis o metro quadrado mais caro de Londrina agora não é mais o centro lá na zona sul não é mais avenida Higienópolis você viu que esse ano há um novo conceito a avenida mais cara de Londrina é a avenida Saúl Elquinde onde eu estou a zona norte da cidade Deus mudou a história dos jovens da nossa igreja oh glória Jesus hoje no altar quem traficava agora é um juiz oh glória ele é ministro de louvor e ele é juiz em Londrina oh glória aqui em Santa Luzia eu tenho da minha igreja um desembargador oh glória Jesus pastor estou indo para mim ele disse vai meu filho ele disse pastor é noite fui enviado para lá eu disse vai Deus é contigo Deus foi levantando gente improvável mas quando eu cheguei ali eu não olhei para aquele lugar como terra que não produz Deus vai mudar o contexto a Bíblia diz que Isaac perseverou onde Deus disse persevera em segundo lugar ele semeou começa a semear não desista da tua semeadura talvez alguém diga é terra seca você é doido você vai investir aqui Deus está dizendo muda o padrão investe persevera oh glória Jesus aleluia olha o que o texto diz ele semeou ele semeou e no mesmo ano se eu fosse você dava um cutucão santo em alguém aí pede você e diga do mesmo ano só crente para entender isso só crente para acreditar nisso eu não sei se você entende mas eu consigo compreender que o tempo aqui que está dizendo a Bíblia não é favorável eu pergunto a você nós estamos vivendo em tempos favoráveis não senhores mas estamos vivendo em Deus tempos extraordinários estamos em lugares altos estamos experimentados em Deus e de Deus viver milagres extraordinários porque milagre não se explica você precisa ser crente para entender que a gente não vive na dimensão do comum nós vivemos na dimensão do sobrenatural eu repito você não vive na dimensão do comum quem vive na dimensão do comum só enxerga até aquela parede ali que é onde me possibilita enxergar eu só enxergo até essa parede aqui porque é o que me possibilita enxergar para trás se eu não conheço eu posso imaginar se eu não conheço continuarei apenas imaginando porque esta parede é o lugar da minha limitação Deus está vendo ontem Deus vê hoje e Ele já está no meu e no teu amanhã Deus conhece ontem Ele vê hoje e Ele já está no teu amanhã Ele me trouxe aqui para te dizer eu já estou no teu amanhã teu amanhã está garantido na cruz teu amanhã está garantido no sacrifício vicário aleluia aleluia no meio da pandemia no pico do fique em casa sai para canto nenhum chegou para mim uma sacola com cinco vestidos três sapatos eu olhei e falei eu estou agradecida eu estou procurando entender porque tanto vestido chegando aqui e as tantas sapas não estão indo para canto nenhum Deus falou comigo Marquinhos a pandemia não para minha provisão a minha graça ela potencializa a providência da necessidade diga para alguém Ele vai potencializar a provisão eu vou repetir porque Deus está falando com alguém aqui eu vou potencializar a provisão que você precisa o texto diz aleluia Deus enriqueceu a Isaac aumentou a sua riqueza e no mesmo ano Ele colheu a cem por um eu preciso que você entenda que cem por um aqui não é matemático cem por um aqui é Deus dizendo a minha porção é em cem por cento diga para alguém é inexplicável não faça conta não porque por mais que você faça contas você não vai conseguir contar direito você tem responsabilidade fazer uma contabilidade justa e honesta mas Deus está dizendo Ele vai levar você a viver coisas extraordinárias e tão grandes em Deus que por mais que você faça contas você não vai saber explicar o nível para onde Deus está te levando olha para alguém e diga se o ano ainda não acabou vai ter virada vai ter virada o ano ainda não acabou vai ter vir Isaac até aqui é agricultor ele planta ele é agricultor mas o verso 20 diz o que? então vem os pastores de gerar e os pastores de gerar eles brigam porque alguém diz assim você já prosperou demais como agricultor sabe o que que você prosperou? você está em monte em lugar favorável você está em montanha o que a Bimelec diz para Isaac? desce para o vale cutucar alguém diga assim você já entendeu que nunca foi o lugar é você quem está com você no monte está com você no vale também eu repito quem está com você no monte está com você no vale também desce para desce para o vale vai para o vale aí o que o texto diz olha eu gostei será que você está deixando eu te usar para tudo mesmo aí desce lá desce para o vale ele desceu ele era agricultor no monte lá no vale a Bíblia diz Deus revela a ele um veio d'água diga para alguém diga Deus vai revelar para você um veio d'água a partir de hoje quem sabe entrou alguém aqui dizendo olha eu até hoje trabalhei assim até alguns meses atrás a minha área era essa quando alguém pergunta para você escuta qual é a sua área qual é a sua colocação às vezes dá um constrangimento é ou não é até um mês atrás até dois meses atrás minha área era essa e agora cutuca agora alguém diga assim a partir de agora meu lugar será no lugar onde Deus revela um veio d'água Deus vai revelar um veio d'água para você ei vem alguém e briga não é qualquer pessoa são os pastores de Gerar é a equipe de Abimeleque que está brigando e dizendo para Isaac esse poço é nosso sabe o que eu acho lindo nesse texto é porque Deus ele orienta Isaac a não brigar escuta o que o céu me trouxe aqui para te dizer você não precisa brigar por nada o que Deus deu para você é seu quem carrega é você diga para alguém é diferente herdar do que seu autor Deus te fez autor eu vou repetir tem gente que quer ser herdeiro Deus está dizendo ei para com essa visão medíocre de só querer herdar eu não quero herdar eu quero ser autor Deus está dizendo eu estou te levantando não é para erradar eu estou te levantando para ser o autor eu vou usar você para abrir veio d'água eu vou usar você para fazer algo que ninguém ainda fez os poços que ele reabre são os poços que o seu pai abriu ele abre reabre brigam tomam o terceiro reabre brigam alguém tomam alguém toma até o momento em que ele abre um poço e não é reabrir agora ele abre diga para alguém você não vai reabrir trem fechado não Deus está dizendo que você vai abrir coisa grande coisa nova eu vou repetir você não vai reabrir não, não, não há uma unção linda aqui você é mais do que herdeiro eu estou te levantando como autor você não vai copiar reabrir não, não ele está dizendo eu te levanto como autor você entende que quando ele se torna autor ninguém briga mais diga para alguém é teu a unção está com você segunda coisa Deus está dizendo aqui na casa para de brigar para de brigar com gente que quer puxar o teu tapete sabe o que eu tenho aprendido eu não vou brigar pelo lugar de ninguém porque eu não preciso eu tenho uma identidade eu sou autêntica o meu nome é Enoide eu sei quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim quer para você levar para você quer ficar toma eu vou brigar não, eu não brigo por nada não porque quem não briga Deus sempre revela coisa maior diga para alguém não briga não deixa para lá para de ficar magoado deixa para lá vai e outra coisa não murmura não não condena não não amaldiçoa não abençoa vai, vai na bênção quer o poço toma para você seja abençoado com esse poço seja abençoado com isso oh aleluia ninguém briga mais porque agora ele não é herdeiro ele é autor do poço ele abre o poço e é lindo esse texto eu estou encerrando diga aleluia oh glória oh glória o texto diz ei ele abriu um outro poço diga começou a prosperar a partir daquilo que ele se torna autor o texto diz então quando descobrem que ele é próspero até no vale eu encerro vem abimeleque e diz me dá da água que tem no seu poço tentaram roubar de você o que dá vida Deus está dizendo tentaram tomar de você o lugar pegaram o veio d'água disseram o veio d'água é meu mas o texto diz quando abimeleque vem e diz me dá da água do teu poço um copo d'água o texto diz então isaac preparou uma mesa eles comeram eles comeram olha pra mim quando alguém diz eles comeram você pode entender que se comeu bebeu sim ou não mas a bíblia ela é específica em tudo que fala ela é extremamente pontual no que diz porque o texto está dizendo o que e eles comeram e beberam isaac não lhes negou água porque alguém veio e tomou dele o poço olha pra alguém e diga assim vai ter gente que fez cada coisa com você mas se você for crente igual isaac ai eu vou repetir se você for crente igual isaac você não vai ser vingativo não você não vai ser vingativa não sabe por que qual é o entendimento a unção está comigo irmã de verde a unção está com você eu estou pregando aqui Deus está mandando falar pra você a unção está com você Deus te trouxe pra esse culto ele trouxe pra te dizer não briga não eu fiz você como fiz e dei pra você o dom as estratégias a vocação está com você anda de cabeça erguida em nome de Jesus a partir de hoje você é o melhor empresário o melhor chefe o melhor farmacêutico o melhor advogado o melhor juiz o melhor pastor não isso não é empáfia não foi Deus que fez você assim olha pra alguém e diga assim você é original tem um pessoal que liga pra minha assessora e pergunta assim o cabelo dela está rosa aí minha assessora fica pra morrer eu falo ih não vão querer aí ela fala dá rosa por quê? é porque se não tiver rosa a gente não quer é a marca dela olha pra alguém e diga tem muita gente falando que fake que ridículo não é? é pastora e Deus usa independente em costão acha que ela é da bola de neve é da assembleia de Deus nossa com o cabelo desse não vai ter um tanto de gente boquejando aí eu pergunto pra você nessa noite quem é você? quem é você nele? quem ele é em você ô glória a Jesus olha pra alguém e diga quem mais se levantou contra você vai vir na tua terra na sua cidade recebe o que é Deus falando na sua casa faz cara feia não nem cara de parede que tem gente que recebe engolindo eu não é eu vou receber o que tem que receber essa cunhada misericórdia esse homem eu é esse cunhado eu vou receber o que tem que receber em consideração não, não você vai receber porque você tem a unção porque você é como Isaac e você vai botar mesa de festa aleluia e vai pegar aquele copão d'água fresco da fonte que Deus deu pra você e vai presentear fica aí de pé no seu lugar fica aí de pé é esse ano falta quantos dias pra não acabar quantos dias pra não acabar 32 32 dias pro ano acabar eu fui pregar em Brasília pastor Jorge me mandou lá no lugar dele nesse igrejo e quando eu estou dentro do avião o Espírito Santo falou comigo assim diga pra eles que aquilo que eles estão projetando pro ano que vem eu vou fazer ainda esse ano só que faltavam 15 dias pro ano acabar eu falei ó Jesus o pastor Jorge me mandou nessa igreja e eu sou uma pessoa de aliança eu gosto de aliança eu gosto de beijar vocês abraçar vocês eu não sou aquele povo que passa aqui vem sei lá porque que vem mas eu sou uma pessoa de aliança e eu falei se eu entregar essa palavra profética que o Senhor vai dar vitória pra eles ainda esse ano eu só vou lá nesse lugar hoje eles vão me levar mais não aí faltam 15 dias pro ano acabar Deus me disse Enoide um dia pra mim é como mil anos mil anos pra mim é igual um dia eu resolvo num dia só o que você e ninguém resolve em mil anos vocês não viram mas eu faço num dia isso é coisa pra crente não tô falando pra incrédulo não o incrédulo escuta o crente acata eu cheguei lá quando eu olhei pra aquele povo falei assim ó assim vamos negociar a profecia me usa sim nos próximos no próximo trimestre nos próximos três meses não me usa falando que ainda esse ano faltam 15 dias Deus falou eu estou mandando você falar pra eles que ainda esse ano era uma multidão num lugar apertado o pastor de fazer não sei quantos cultos no domingo porque não cabia o povo e Deus dizendo ainda esse ano eu estava pregando lá dia 15 de dezembro por quê? porque eles estavam fazendo uma campanha chamada projetando o próximo ano era foi no ano 2000 era projetando 2001 Deus falou que eles estão projetando pra 2001 eu estou fazendo nesse ano Deus está falando aqui eu não ia contar isso eu estava vindo orar se eu soubesse você falar eu tinha falado você fica sentado mas tem coisa você não recebe sentado não na minha igreja quando Deus fala eu me levanto de pé fica todo mundo sentado eu não sento o quê? quando Deus fala um rema comigo duas coisas eu faço duas coisas duas coisas eu não espero a hora da oferta eu me levanto fico de pé e eu tenho vários envelopes Deus usou pregador é pra mim eu corro lá oferta eu santifico Jesus falou em Mateus santifico com oferta aí eu estou lá aí o pregador fala outra coisa Deus fala comigo eu fico de pé corro lá outra oferta aí depois na hora da oferta eu dou outra oferta escuta uma coisa eu amo o senhor pastor eu profetizei e quando eu profetizei o povo recebeu que brasileiro é muito animado né olha pega aquele negócio todo não estou indo embora mesmo nunca mais vão me convidar brasileiro esquece quando foi dois dias pra virada do ano dois dias pra virada do ano o pastor dessa igreja me liga ele é libanês ele me liga e fala assim pastor é noite só tem agenda pra fazer evento na virada eu falei tem não então eu quero que você venha fazer um evento na virada da minha igreja aí o homem é libanês está me levando lá pra me fazer pastacarão Deus falou que é ainda esse ano e ele está me levando lá só pra ficar olhando pra minha cara e falar assim você veio falar aqui quando eu cheguei lá o povo me beijava me abraçava eu falei nossa povo simpático né aí o pastor disse assim pra esposa dele leva ela numa numa botique ali compra com ela um vestido assim todo bordado e uma cauda assim pra festa virada eu falei Jesus vou passar vergonha com classe com vestido bordado e com cauda mas quando ele me entregou a palavra pra eu ministrar antes deu o ministro ele disse pra igreja assim o que é que a pastora Enoide pregou há alguns dias atrás há duas semanas atrás da nossa igreja a igreja toda que ainda esse ano Deus ia dar vitória pra gente falei me lasquei ainda esse ano ainda esse ano ainda esse ano ele disse ela foi embora pro sul e eu no outro dia ela tava no sul e eu estava a noite pregando em Nova York na igreja de um cunhado meu que é uma igreja pequenininha um corredor uma igreja um lugar estreito e eu fui a Nova York pra pregar um dia só o pastor da igreja me deu uma oferta a minha igreja grande aquela igreja pequenininha quando eu vi o tamanho da igreja eu recebi a oferta ele virou as costas eu corri no gasofilácio devolvi a oferta no gasofilácio eu não vou levar pro Brasil a oferta de uma igreja tá começando só que quando eu chego no Brasil o pastor Zeni me liga e o pastor Zeni liga pro pastor e diz por que você devolve a oferta que eu te dei ele diz é porque olha você igreja tão pequena minha igreja do Brasil tá grande Deus tem nos prosperado que eu vi você com a igreja tão pequena eu devolvi a oferta eu amo você é besta menina que Deus me trouxe pros Estados Unidos pra cantar uns corinho de fogo tocar um pandeiro Rogério cantar corinho de fogo tocar um pandeiro e disso Deus me levou pra Hollywood e eu tô evangelizando Hollywood e no culto que você tava pregando sentado lá atrás estava um dos maiores atores de Hollywood você contou o seu testemunho e quando foi no outro dia ele me ligou e disse pastor eu queria fazer uma semeadura na vida que aquele pastor brasileiro pregou na sua igreja ontem vê o número da conta dele ou da conta da igreja que eu quero depositar um valor pra essa igreja lá no Brasil irmãos eles precisavam comprar um lugar pra construir um templo preste muita atenção no que Deus está falando aqui nessa noite o ator era o Nicolas Cage e Nicolas Cage depositou naquele mesmo dia no ano 2000 um milhão e meio de dólares eles compraram na mesma semana o prédio do pão de açúcar em Taguatinga em Brasília olha pra esta pessoa aí perto de você e de você não tem não mas o céu tem Ezequiel diz que Deus sopra dos quatro cantos eu vou repetir Ezequiel diz que Deus sopra dos quatro cantos ou seja naquela mesma semana eles compraram o prédio com toda extensão de terreno do pão de açúcar compraram a vista aí o pastor me diz sabe o que eu te trouxe aqui pra passar virada com a gente é pra dizer que Deus faz um dia o que a gente não ia conseguir fazer em dez anos olha pra esta pessoa e perdi você e diga vai ter virada eu quero orar eu acredito que seja a última vez no ano de 2021 e 21 que eu esteja pregando aqui nessa igreja mas eu preciso orar com alguém que entrou aqui nesse lugar que precisa de um milagre pra esse ano e você entende de Deus o que ele está dizendo aqui nesse lugar pastor Enoide essa palavra é pra mim saia do seu lugar agora vem receber de Deus o seu milagre aqui no altar porque ainda este ano vai ter virada eu vim profetizar sobre a tua vida quem fale línguas fale línguas ou seja edificado quem não fale línguas seja batizado com o Espírito Santo vem você que é empresário vem você que é empreendedor vem você que é profissional liberal vem você que tem um sonho vem você que tem um projeto lembara suriandarai oh vem vem porque ele está dizendo você é autor eu vou usar você recebe essa unção de autoridade recebe essa unção de autoridade os seus projetos serão melhores suas palavras serão extraordinárias a sua gestão suas causas serão todas ganhas remantio e alavara soriandarai onde você colocar a mão tem algo de Deus diferente pastor Marquinhos na tua unção na composição oh glória é diferenciado vem gente perto é de longe é diferente não é comum está entendendo o que você está dizendo não é comum eu lembrei muito você Josi tem uma irmã na minha igreja que faz o que você faz e ela fez um pedido pedido veio tudo errado e quando o pedido veio tudo errado ela ligou para as clientes falou assim olha gente veio tudo errado eu tenho isso a pessoa falou a gente não quer não eu também não tenho dinheiro para comprar mais o que eu faço eu gastei meu dinheiro o estoque está aí encalhado falei não amaldiçoa abençoa disse sim não amaldiçoa abençoa e ela abençoou no outro dia ligou uma moça e disse assim é que eu sou meio exótico eu não gosto do que todo mundo gosta eu gosto de coisa diferente e eu estou ligando pô pessoal só tem coisa preto e branco nude estranho aí eu sou exótico eu gosto de um estranho assim falou, falou para ela por acaso tem ela falou tem meu pedido veio errado tem coisa que parece erro mas é só Deus tomando um caminho para abençoar você uma pessoa só comprou o estoque dela porque era tudo diferente seja ousado fala o que Deus está mandando falar entregue não te detenha não te cales Deus está dizendo eu te levantei como profeta você está vivo e ainda está vivo porque eu preciso da tua boca para usar na terra recebe a unção que te sustenta te cura te levanta todo dia você sua esposa sua casa sou eu sou eu sou eu o Senhor está dizendo sou eu quem te sustenta sou eu quem faço sou eu quem realizo terébe nasceramai diz o Senhor preparei esse encontro nesse lugar preparei para falar preparei esse encontro de canto alamás nessa noite de canto alamás para liberar o céu sobre a tua vida preparei esse encontro porque eu sei o teu desespero sei como é difícil perseverar em terra seca mas tu estás em obediência esperando e confiando eu vou te honrar vou honrar tua perseverança eu honrarei a tua perseverança diz o Senhor canta e alegra canta e alegra alinha o propósito o céu vai revelar o céu vai mostrar tereite andaramás recebe 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 negai ou será mais aleluia adora 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 Jesus eu sinto a presença de Deus sinta a presença dele aqui sinta a mão de Deus te tocando revelando movendo ministrando decanda alamás sinta a presença sinta a presença a presença tu estás neste lugar Jesus aleluia a terra seca sou eu levando a cheira mais levanta a mão e clama 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 oh glória ele está revelando o veio d'água recebe 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 essa terra seca vai ser manancial deixa a chuva molhar deixa a chuva glória deixa a chuva decanda alamás sinta a presença deixa a chuva deixa 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 abre o seu coração aleluia aleluia coisa linda aleluia pai obrigada pela unção linda que está neste lugar tem gente com coração prostrado gente que entrou aqui o senhor me diz não só triste tem gente que não entrou aqui apenas frustrado não tem gente que entrou para esse culto desesperado mas algo o senhor ministrou dizendo vai lá vai arrastado vai em guerra vai em luta vai porque eu vou falar com você eu vou te dar uma direção eu vou mudar a circunstância eu vou mudar a história eu vou fazer coisa nova aos olhos dos homens incompreensíveis eu farei espírito de Deus tu estás nessa casa o senhor diz ao pastor Kleber e a esta equipe que esse culto é culto profético o senhor libera o destino de homens que entram por essas portas decanta o senhor muda o futuro há uma unção de honra aqui nesse lugar há uma unção tão grande aqui nesse lugar ninguém entra aqui e continua falido ninguém entra aqui e fica pobre nem continua não nesse lugar o senhor fala nesse lugar o senhor responde nesse lugar a tua glória vem e a tua glória está nessa casa a tua glória tomou conta do ambiente e nessa noite o senhor unge o nosso coração com esta palavra dizendo a mudança recebe Jesus ao nosso louvor a nossa gratidão por tamanha vitória que trazes a nós neste lugar no nome de Jesus amém vira pra essa pessoa linda e pede você e diga já virou viu se prepara pra dar o testemunho da vitória aqui aleluia enquanto você volta pro seu lugar nós vamos levantar orar pela vida financeira eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai nos fazer mudar o nosso padrão de vida é verdade vai mudar muita coisa na nossa vida hoje é o hoje é o penúltimo dia do mês de novembro coisa grande tá caindo em nome de Jesus calma aí eu tenho certeza que Deus amanhã é o último dia do mês de novembro grandes coisas Deus vai fazer no mês e nós tomamos posse dessa palavra essa palavra foi pra mim eu me apropiei dessa palavra nós precisamos mudar o nosso padrão mudar a nossa vida estar mais próximo de Deus eu tenho certeza que todos nós que vamos sair daqui dessa noite vamos sair renovado restaurado porque nós recebemos uma palavra que veio do trono de Deus eu queria pastor que você por gentileza orasse pela nossa vida financeira você recebe da mão da equipe dos diáconos o envelope pra você dizimar você ofertar você que está nos assistindo pelas redes sociais está aí na sua TV o número da conta o Pix a obra de Deus não para ela continua e servir a Deus também diz minha oferta é uma obediência eu preguei domingo retrasado aqui como devemos como devemos servir ao Senhor de coração voluntariamente sinceridade e também com os nossos ídolos eu queria ser orado pela nossa vida financeira posso falar o que Deus está falando aqui pastor Cléber sobre autorismo autorizado Deus está falando aqui nesse lugar não dê uma oferta qualquer não eu não faço oferta em igreja de ninguém não estou fazendo oferta Deus está falando aqui nessa noite traga uma oferta de santificação nesse altar Deus trouxe uma palavra profética aqui traga uma oferta de santificação nesse altar decala rasturi andarai você vai trazer essa oferta de santificação e dizer Deus é para virada que ainda esse ano eu vou viver Deus está dizendo aqui nesse lugar que essa é uma noite de milagres quem está pela internet pelo youtube pelas redes sociais ouvindo pode fazer sua contribuição via as agências bancárias os números que estão pix que hoje é um facilitador muito grande você também está aqui na igreja mas faça com um propósito toda oferta tem nome eu vou repetir toda oferta tem nome em segundo lugar toda oferta volta ao lugar de origem eu vou repetir toda oferta volta ao lugar de origem se nós soubéssemos o quão profundo é viver entender que toda oferta volta ao lugar de origem nós não traríamos qualquer oferta no altar do Senhor você traz aqui mas Deus coloca pão na sua mesa um dos escritores de Eclesiastes ele diz você traz semente Deus considera como pão toda oferta volta ao lugar de origem pai obrigada por estas vidas que o Senhor trouxe aqui uma por uma delas não veio de forma aleatória vieram orientadas pelo Senhor vieram guiadas pelo Espírito Santo de Deus que ministra aqui que fala na casa tem liberdade nesse altar para falar ao nosso coração para trazer esta este alinhamento esta palavra que muda nossa história quebra cadeias abre cativeiros nos arranca de lá nos levando a um lugar onde só o Senhor poderia nos colocar honra esta pessoa teu filho e tua filha e com tanto temor esta família Senhor esta mãe este pai este filho que vem trazer uma oferta pela salvação dos seus pais este pai mãe que vem trazer pela salvação dos seus filhos este empresário empreendedor este profeta sonhador este que fez um grande projeto Senhor venha trazer pelo projeto Deus que ainda este ano o Senhor traga sinais ao teu povo sinais a tua igreja e que o teu povo cante o hino da vitória no nome de Jesus nós santificamos agradecidos consagramos cada oferta e com alegria trazemos do seu altar amém e amém venha mais venha com celebração e alegria não vem xoxo não Jesus em tua presença reunimos-nos aqui contemplamos sua face e vivemos-nos a ti pois um dia a sua morte trouxe viva a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai é o que separava já não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar como o forte é bebido estamos nós aqui aonde passou a laranjeira tá isso aí mesmo mesmo meu pai te amo amei amei amo mesmo aleluia estamos chegando ao final dessa reunião preciosa com sementes maravilhosas pro nosso coração mas deixa eu te lembrar amanhã pela manhã nós temos aqui o conselho de pastores amanhã teremos conosco aqui pastor Jeremias Pereira vale a pena você vir ser abençoado profeta de Deus um homem muito usado por Deus vale a pena você vir amanhã a partir das nove e meia das oito e meia perdão nós começamos o café temos um momento de comunhão e às nove em nove e pouquinho a gente já começa o culto e aí é uma grande festa uma palavra muito abençoada pro nosso coração tá bom lembrando dos demais cultos amanhã também temos o cultão da vitória com o pastor Jorge com a pastora Dani Linhares quarta-feira o cultão da família você vai embolando né o cultão da família na quarta-feira é cultão é pentecostal também com o pastor Ronaldo André lá embaixo quinta-feira temos o culto das mulheres aqui e o culto sarando a alma sexta-feira o culto de libertação sábado os cultos da juventude domingo né durante todo o dia separem o culto pra poder estar aqui conosco pra poder ser abençoado no nome de Jesus lembrando também que ainda temos algumas mesas pro nosso jantar dos empresários pouquíssimas mesas diga-se de passagem o nosso jantar que vai acontecer no dia 10 de dezembro aqui no Jet Park então já garanta se você pode eu sempre digo né o jantar dos empresários é um momento que a gente usa inclusive pra evangelizar pessoas que não atenderiam a um convite normal pra vir à igreja eles certamente é ficam é ligados e com desejo de vir num evento como esse que tem toda essa questão aí de da excelência que o ministério né dos empresários já já tem há tantos anos então vale a pena você convidar alguém pra ouvir a palavra de Deus jantar dos empresários passa ali agora na mesa dos pastores e já garanta o seu passaporte de entrada alimentação nota mil palavra nota mil louvor nota mil né só perde quem não vem tá bom então faça isso hoje garanta a sua entrada vamos colocar de pé que Deus abençoe vocês mais alguma coisa meu pastor vamos orar as crianças podem vir cadê as crianças cadê as borboletinhas vem pra cá menina vamos orar Senhor nós te agradecemos por essa noite preciosa te agradecemos por essa linda semente lançada no nosso coração te pedimos que a tua palavra frutifique na nossa vida pra que possamos cumprir os teus propósitos e testemunhar dos milagres do Senhor nós te agradecemos e te pedimos leva-nos em paz pro nosso lar debaixo da tua poderosa mão pro restante de mês abençoado pro mês de dezembro cheio de vitórias crendo que essa palavra vai se cumprir e que milagres vão acontecer ainda esse ano em nome de Jesus que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com essa igreja reunida com todo o povo do Senhor na face à terra agora e para sempre todo o povo de Deus diz amém vai na paz do Senhor que que é isso aqui Max Max ah estão vendendo ali fora olha que delícia olha que que é isso um pãozinho de mel um bombom passa ali agora e compra também abençoa o ministério dos irmãos ali fora compra um bombomzinho desse vamos cantar vamos cantar a criançada vamos vem com Jesus ou é notar em Jericó 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 vem com Jesus ou é notar em Jericó e as muradas subam subam os montes e vagar que o Senhor vai guiar seque os muros para mim o Jericó chegou as trombetas as trombetas soarão avalando o céu e o chão seque os muros para mim o Jericó chegou ao fim vem 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 com Jesus ou é notar em Jericó 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 vem com Jesus ou é notar em Jericó e as muradas do Irão e as muradas do Irão e as muradas Joelinho dobrado matrículas dos matrículas dos matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas viu garanta ensino de qualidade com princípios para os seus filhos e as muradas o Irão vamos contar vamos contar um, dois e rei tá bom vamos lá um dois e rei quem que é pirulito quem que é pirulito quem que é pirulito quem que é falar aleluia aleluia Glória a Deus Aleluia, 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 Glória a Deus